Oi amigos de Moralagem Matemática, que estou no meu escritório que recebe e quero dar um bem-vindo para o novo semestre. Estou aprendendo a usar este selfie stick, como se chama. E tem coisas para lembrar. A primeira coisa é que você tem que entrar no fórum cada semana, porque isso custou como presença. E também, tem um patinho aqui, olha aqui. Ele disse que não haverá exame especial nessa disciplina. Então, sabe por que? Estou dando muito tempo. Temos quatro módulos de quatro semanas e vocês podem trabalhar em grupo ou individual, ok? Mas tem que prestar atenção, tá? E temos várias coisas para brincar. Esta vez também eu deixei algumas presentações de outros turmas lá na plataforma e vale a pena para ver, ok? Quero que vocês estudem um pouco da literatura que estamos mandando como links, os vídeos. Tem vários vídeos. alguns vídeos. Alguns vídeos de TED. TED e TEDx são muito boas. E lembra que em baixo, onde está aqui? Em baixo, lá na YouTube, tem lugar para traduzir, ok? Eles vão colocar as coisas de português para vocês quando eles falam inglês, ok? Especialmente essas coisas de Hans Rosling. Ele morreu ano passado. Ele é fantástico nas presentações de muro, ok? Ah, apresentação. Olha aqui. Em frente de mim, vocês não podem ver, mas em frente de mim é a janela. Então, você viu como a luz está boa para a apresentação? Se eu passo aqui, está um pouco escuro, ok? Tem coisas aqui que vocês têm que praticar um pouco antes de apresentar a sua aula, ok? E várias coisas assim. Estou muito, muito feliz com o trabalho de grupos dos vários anos, semestres passados. Muito criativa. Quero ver isso em vocês, ok? A coisa mais importante de moralagem para mim é que matemática é como uma linguagem, ok? E você está aprendendo mais matemática e agora está aprendendo como ser professor para ensinar matemática. E essa linguagem não tem muita poesia ou literatura, de linguagem mesmo. Então, para nós, esses modelos que vocês vão achar em sua comunidade, seus polos, são os poemas que vocês vão escrever para a gente, ok? É importante que vocês passem para os 10 passos e lerem todas as coisas que estão disponíveis na plataforma agora. E nós vamos fazer vários vídeos como esse e vocês também podem montar vídeos e mandar para a plataforma com as suas perguntas no grupo, ok? Entre poucas semanas, vocês vão formar um grupo no seu polo. Eram várias vezes que um grupo era um grupo de um ou um grupo de dois de um polo e dois de outro polo. Estou flex, ok? E muito mais interessante e mais... O trabalho é um pouco melhor se você trabalha em um grupo, ok? Mais vozes nisso. Mas se tem problema, só explica para mim e ao tutor, tá? Então, seja bem-vindo. Oh, e lembra, esse é um mero curso. Estou fazendo tudo para vocês poderem conversar entre os outros polos em uma plataforma só, ok? Mas temos um problema. Se você manda nos fóruns uma pergunta, está chovendo muitas mensagens e eu não sei quem você é, de onde você é e de que disciplina, ok? Eu, particularmente, tenho duas disciplinas. E faz favor para todos os professores, cada mensagem, sempre é uma mensagem na forma, ok? Sua nome, disciplina e o polo, ok? As três coisas. Porque se tem um problema, eu perdi muito tempo buscando vocês entre 500 alunos que temos em 10 polos. Isso não é polo, ok? Please, 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 favor, 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 sempre. Todos os mensagens, ok? Especialmente no fórum, porque vai chover muito mensagens e vai chegar a um ponto que eu não vou responder. A gente que não tem nome, polo, disciplina, é como uma signatura no fim de cada mensagem na plataforma. Você pode copiar isso e deixe no seu computador e clique e poste lá em seu... Ah, essa é bom. Clique em postar em sua mensagem na plataforma, ok? Bem-vindo. Vamos fazer um bom semestre. Um grande abraço de um ouro preto e frio. Mas está chegando a primavera aqui também. Tem várias flores e durante o dia está boa, mas a noite está continuando o frio. Então, boa sorte, um grande abraço e a gente encontra fora. Tá bom. Tchau, tchau.